Vamos começar a nossa viagem há 3.000 anos antes de Cristo. Vivemos num mundo baseado no sistema decimal. A base 10 governa quase todos os países. Então, tendo em mente o sistema decimal dominante, por que razão o dia não foi dividido em blocos de 10 horas? À medida que a civilização humana evoluía, percebeu-se que era necessário contar objetos e bens pertencentes a cada um. Considerando que o conceito da linguagem escrita estava a viver os seus primeiros dias, as pessoas aprenderam a contar utilizando os dedos. Hieroglifos egípcios de 3.000 anos antes de Cristo sugerem que o uso do sistema decimal já havia sido aplicado, então, por que se considerou uma base de 12 nos relógios? Muitos acreditam que este sistema foi herdado pela antiga cultura suméria, que em vez de utilizar os dedos para contar, utilizava os nós dos dedos. As medidas de tempo tinham como base fenómenos naturais repetitivos. Um dia correspondia ao período de rotação da Terra, uma semana contando os dias entre as fases da Lua, um mês o período de translação da Lua e um ano ao período de translação da Terra. Muitos acreditam que o uso da Terra é o que o uso do sistema decimal já havia sido aplicado, mas que o uso da Terra é o que o uso da Terra. Muitos acreditam que o uso da Terra é o que o uso da Terra.